Música Saem de cena os processos, os recursos e os votos. Ganham destaque os conceitos de administração pública. Por dois dias, desembargadores de todo o país participaram presencialmente do nono curso de formação continuada da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. O diretor da Escola, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, falou da importância de a instituição capacitar os magistrados também para a execução de assuntos administrativos. A questão da administração do tribunal são exatamente cursos voltados para desembargadores, para o segundo grau de judição, no sentido de que eles vão gerir tribunais no futuro em que há uma gama de atividades que necessitam de um aprimoramento cada vez maior diante dessa mudança específica com relação à tecnologia da informação, com relação à questão financeira, com relação à gestão de todos os setores, com relação ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho, a formação, a utilização dos recursos públicos de um modo geral e a gestão de pessoas com esse objetivo maior, de dar qualidade, dar refetividade à própria atuação do Poder Judiciário. Uma das palestras do primeiro dia da formação foi do desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná. Ele compartilhou a experiência de presidir o regional durante a pandemia da Covid-19 e com o menor orçamento da história da corte até então. A solução mais adequada e a melhor oportunidade que se tem para gerir um orçamento baixo como esse é se dedicar ao máximo à sua execução, aos detalhes da execução, aos detalhes de cada um dos processos licitatórios e às sobras desses períodos mensalmente sendo cuidadosas que podem permitir o gasto em outras atividades. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zingler, explicou por videoconferência que a gestão administrativa possui várias áreas de atuação. A atividade administrativa, diferentemente da atividade legislativa e jurisdicional, ela se espraia e se divide em múltiplas subatividades. Então, realizar uma licitação, realizar um concurso público, assinar um contrato, decidir um equilíbrio econômico e financeiro de contrato, exercer polícia administrativa, prestar serviços públicos. Senhores, são subatividades do gênero atividade administrativa, mas são de tal forma distintas entre si e exatamente por isso é difícil você estabelecer uma definição de atividade administrativa simples, pela sua multiplicidade de subatividades. A programação do nono curso de formação continuada englobou conceitos e boas práticas em administração pública. Entre diversos temas, foram abordados assuntos como gestão de pessoas, de orçamento e de tecnologia da informação, lei geral de proteção de dados pessoais, planejamento e governança. No total, foram 15 horas de aula. No último dia, foi realizada uma mesa redonda para ex-presidentes de TRTs compartilharem experiências vividas durante a gestão. O debate foi mediado pelo ministro Amaury Rodrigues. Segundo o ministro, a capacitação reforça que a atividade administrativa também é atribuição de um magistrado. O juiz está preparado para julgar, muitas vezes tem grande dificuldade para administrar. Esse curso promovido pela Enamate colabora com esse perfil, com a adequação do perfil do magistrado que vai assumir a administração. Ele é magistrado, não deixa de ser magistrado, mas durante um período ele vai ser administrador. E para isso ele precisa ser preparado. A primeira convidada da mesa redonda foi a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, do TRT da 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. A magistrada está na segunda gestão como presidente da corte e compartilhou uma experiência de quando um cidadão indígena pode ser atendido de forma telepresencial graças a um planejamento administrativo. Tarauacá não tem vara do trabalho, onde tem é em Fejó, a distância é mais ou menos 40, 50 quilômetros, não existe transporte público. Então, por meio da internet, esse indígena esteve na defensoria pública, que conectou a nossa vara de Fejó e o magistrado não só fez audiência, como conseguiu um excelente resultado, que foi uma conciliação entre as partes. Outro convidado foi o desembargador Paulo Sérgio Pimenta, do TRT da 18ª região, em Goiás. Ele foi presidente da corte durante a pandemia e para dar sequência aos trabalhos administrativos, traçou uma lista de ações estratégicas. Entre elas, uma valorização muito grande dos mecanismos de governança, ter também em conta a importância do fortalecimento das relações institucionais da Justiça do Trabalho e a valorização e capacitação, tanto de servidores e magistrados, conseguindo com isso trazê-los para um engajamento nos focos e nos objetivos da administração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto